Continuando, eu sabia que seria fantástico esse funk-melody que agitou as boas do Rio de Janeiro, do MC Alia de Morto. Ele era um rapaz que foi a um emprego, que não me saia de morto, mas ele tinha um problema, que não sabia falar inglês. Mas o entrevistador falou, isso não é problema nenhum, sabe falar inglês. Não sei, igual a todos, nesse quesito. A única diferença, quando ele arranjou o emprego, ele ficava achando se achando especial, se achando diferente, porque ele era o único macho. Um comissário de porto macho. Esse existe, esse não estou criando agora, existe não estou criando. Aí! Aí! Ele se apaixonou por uma era moça viva, uma era moça muito gostosa. Uma mulher muito bonita assim, com os seios bonitos. Ficou linda. E ele pensava, ele pensava, como é que eu vou ficar com essa mulher, eu nunca olhava pra ele, nunca andava mole pra ele nunca. E um belo de um avião, começou a cair. Começou a cair e roubou a desprestabilização. E ele no ato falou, cara, esse é meu desejo, eu vou ter que... E agarrou ela, porque ele comia ela ali a força. Então, ele fez essa música, porque eles sobreviveram no final, né? Não caiu. Ele fez essa música que se chama Despre-sexualização. Despre-sexualização. Despre-sexualização, é isso. Tá? Então com vocês, MC Adam de bordo. E uma música Despre-sexualização. O voo sai às seis, bem cedo eu acordo. Sou emiciário de bordo. The Fright Spright S6. Very early, I went cap. I am emiciário de bordo. Libera a Letícia! Tchananana, tchananana, eu vou voar. Tchananana, tchananana, eu vou voar. O senso comum está sempre errado. O que foi que disse que todo comissário é viado. Eu vou dizer pra ti, eu vou dizer pra tu. Não é todo comissário que depilita o... Não é todo comissário que tem essa atitude. Eu, por exemplo, me preocupo com a saúde. Essa gente aí é uma gente bem otária. Por isso eu sempre tô de olho na comissária. Nananana, nananana, nananana. Ladies and gentlemen, I like the commissary. I like, I like, I like, I like the commissary. I like, I like, I like, I like the commissary. Eu vou te levar pra, pra Europa. Que eu sei que assim é do jeitinho que tu gosta. Comissária me serve, me serve um lanchinho. Um lanche gostoso, um lanche na moral. Que eu boto na sua boca a barra de cereal. Eu boto na tua boca a barra de cereal. Não empurra o carrinho dentro do avião. Vem comigo pra chatuba, vou te dar um carrão. É isso, comissária. Nós dois tá na moral. Curtindo o crema quente, o crema sensual. Ai! Comissária de bordo. Acordo. Sonho contigo todo dia e não gosto quando acordo. Porque você tá sempre no meu pensamento. Isso aqui sempre, isso em todo momento. Mas tem um problema, eu vou falar pra vocês. Eu não sou fluente, tô em inglês. Mas também não falo bem o português. Ah! Tem um cara me disse, thank you. Eu disse, vai você tomar no meio do seu corpo. Ah, meu Deus do céu. É isso que eu acho. Eu não me depilo. Não, não, eu sou macho. Calma, eu sou comissária. Vou dizer pra você. Um deteusão, tu vem aqui pra resolver. Colomissária, resolve meu tesão. Vamos fazer uma dispersionização. Obrigada. Obrigada.